A agência sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem, começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Hoje o segundo programa da série Sindicalistas Getulistas Porque abril marca o mês de nascimento do grande, do maior dos estadistas brasileiros Getulio Dornelis Vargas, que nasceu em 19 de abril Nós estamos aqui trazendo sindicalistas que, primeiro, conheçam a história do Getulio E segundo, que tenham simpatia e afinidades com o legado do Getulio Vargas O Getulio Trabalhista, o Getulio Nacionalista, o Getulio Desenvolvimentista e o Getulio Sanitarista Porque você pega o discurso dele em 1914, 1915 O Getulio, por incrível que pareça, já defendia saneamento básico Coisa que não tem no Brasil até hoje Veja só quanto ele era visionário O nosso convidado de hoje é um sindicalista, meu amigo de muitos anos, o Álvaro Egea O Álvaro Egea preside o Sindicato dos Trabalhadores no vestuário de Guarulhos, região E é secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros O Álvaro Central é presidido pelo Neto, pelo Antônio Neto E o Álvaro também é presidente do Movimento Trabalhista do PDT no Estado de São Paulo Agradeço o Álvaro pela presença Tudo bem com você, Álvaro? Tudo bem, Franzinho, boa noite E agradecer e dizer que eu estou à disposição E é um grande prazer, uma grande satisfação Poder falar do Getulio e da atualidade, do pensamento do Getulio E, enfim, debater os assuntos atuais do país, né, Franzinho? Perfeito Então, estamos à disposição Muito bem, nós temos aqui, como sempre, a jornalista Ariane Soares Da Agência Sindical, que vai encaminhar perguntas, questionamentos As questões enviadas pelo Facebook, pelo WhatsApp Tudo bem? Pelos e-mails, tudo bem, Ariane? Todos os tipos de e-mail Boa noite Boa noite, Álvaro E também a você, internauta, que nos assiste Como já dito pelo João Franzinho Estamos aqui para receber as suas perguntas Você pode enviá-las através do nosso Facebook Estamos ao vivo no Facebook João Franzinho E também no Facebook da Agência Sindical Você também tem a opção de enviar através do nosso WhatsApp 011 São Paulo 9-7471-9071 Anote 9-7471-9071 Então, você pode enviá-las através do seu WhatsApp E também, se preferir, temos o e-mail tv.agenciacindical.com.br Eu aguardo aqui a sua participação E ela é muito importante Muito bem, muito bem Álvaro Egea Vou fazer a primeira pergunta Do Getúlio Vargas Qual é a marca, assim, que você mais tem identidade Que você mais valoriza no velho? Olha, Franzinho Por ser sindicalista, advogado Por dedicar todos os dias da minha existência A defesa dos trabalhadores A legislação trabalhista A CLT A estrutura sindical que o Getúlio construiu Eu acredito que Do ponto de vista É o programa Vamos dizer assim É a legislação É o programa social mais inclusivo Mais inclusivo que nós temos No nosso país É a CLT É a Consolidação das Leis do Trabalho Que é atacada sempre Sempre Sendo Objeto de ataques oportunistas Como essa reforma trabalhista Mas ela continua com os seus pilares fundamentais Ainda em pé Então eu acredito que a maior obra do Getúlio Do ponto de vista social Foi a CLT Foi a Consolidação das Leis do Trabalho Foi a estrutura sindical A própria sustentação financeira Através da contribuição sindical Quer dizer, é uma obra política De gênio Sim, sim Então O Alvaro O Getúlio Ele tinha Assim uma espécie de Base doutrinária Positivista Positivista O positivista Parece que fez a cabeça do Getúlio Era o Júlio de Castilhos Que por sua vez Era inspirado num socialista Francês E o Getúlio Também adotou o Trabalhismo Cujo pensador Era o Alberto Pasqualini Então eu considero o Trabalhismo A doutrina política brasileira Mais avançada E mais atual O que você acha? É verdade, Franzi Porque veja bem Tirando o Trabalhismo Que fez Que conduziu a Revolução de 30 Construiu o Estado Moderno Construiu as bases De industrialização brasileira Construiu Um projeto de desenvolvimento Econômico para isso Construiu A maior obra de inclusão social De proteção social Um verdadeiro Estado De proteção social Que é a CLT A Previdência A Justiça do Trabalho O Ministério do Trabalho Os sindicatos Enfim Esse conjunto De articulações De direitos E de instituições Para proteger Para tutelar E para defender O direito dos trabalhadores Quer dizer Nenhum outro pensamento E eu sou militante Iniciei minha militância No Partido Comunista Então O Partido Comunista Sempre teve Uma dificuldade De entender Getúlio De entender A CLT De entender O Trabalhismo Nenhuma outra corrente Franzin Deu tanta contribuição Para o desenvolvimento Social do nosso povo Dos nossos trabalhadores Para a economia nacional Para a ideia De fortalecer Uma economia nacional Uma economia Verdadeiramente independente Que não fosse o Getúlio O Trabalhismo João Goulart Brizola Então quer dizer O Trabalhismo É a doutrina mais avançada Porque os comunistas Não conseguiram chegar no poder O lulismo Não chega aos pés Do Trabalhismo Em termos de comparação Não há comparação Não tem a densidade Não tem a densidade E não tem Vamos dizer assim Um pensamento estratégico Ancorado na Na ideia de Na ideia de Nação De Estado Nacional Desenvolver Você veja A tragédia Que ficou A nossa economia Quer dizer Qual que é O problema É um governo Que só pensou Na distribuição de renda Com muita Com muita Competência E nós falamos isso No sentido De elogiar De reconhecer Que o governo Que o período Do presidente Lula Sobretudo Foi um governo Um período Extraordinário Para o nosso povo Gerou cerca de 13 milhões De empregos Aumentou o salário mínimo 70% Um aumento Quase de 100% Do salário mínimo Legalizou As centrais sindicais Enfim Trouxe um investimento Extraordinário Nas universidades públicas E escolas técnicas Inclusão Dos jovens Pobres Da periferia Negros No ensino Público Enfim Uma obra Extraordinária Mas não se compara A obra Do trabalhismo Que é basicamente A obra do Getúlio Continuada Pelo João Goulart Porque muitos Por exemplo A Eletrobras A Eletrobras Foi criada Por Getúlio Mas ela só se implementou Mesmo em 62 Já no governo João Goulart Então A própria ideia Da remessa de lucros Que foi Implementada pelo Getúlio No segundo governo Já em 1950 Já eleito Pelo povo Também Foi continuada Por João Goulart E aliás Um dos motivos De ter derrubado João Goulart Exatamente pela questão Da remessa de lucros Então veja bem Que o trabalhismo Ele também tem Uma faceta nacionalista Muito forte Muito forte Então Trabalismo e nacionalismo Se vinculam com a obra Do Getúlio Com a obra Dessa transformação social Que foi a revolução De 1930 Que foi uma ruptura A maior ruptura Da história do país Foi a revolução de 30 Porque a independência Ela foi uma independência A independência política Foi importante Mas ela não rompeu A nossa dependência Com relação às potências Com Inglaterra Depois trocamos Pela dependência Dos americanos Não houve um processo De industrialização Não houve um processo De incentivo A educação básica No país Pelo império Ou seja O império Era um atraso bestial E o império Conviveu com a escravidão A maior Maior Obra De subjução De submetimento Do ser humano A condições Degradantes Foi a escravidão Que hoje tem Traços importantes Da nossa cultura Então Quer dizer A revolução de 30 Foi a grande Mudança No Brasil moderno O Brasil moderno Nasceu em 1930 Sim, sim Ali ocorreu A grande ruptura Com aquela república Oligárquica E com aquela Com aquele Aquele modo De fazer política E rompeu também Franzinho Uma coisa muito importante Que hoje Os liberais Querem voltar Eles querem Por exemplo Que as relações De trabalho Sejam mediadas Pelo indivíduo E o patrão Sim Voltando aquela Concepção do século XIX Do código civil Contratualista Privatista Burguesa Individualista Como se um ser humano No século XXI Pudesse Resolver a sua Relação De trabalho De salário A sua relação Contratual Com uma poderosa Multinacional Com uma poderosa Corporação Mesmo que brasileira Então quer dizer Eles querem hoje Voltar ao velho Liberalismo Do código civil Que a obra de Getúlio Destruiu Porque Getúlio Foi antes de tudo Anticódigo civil Porque toda a obra Do direito de trabalho Toda a obra do sindicalismo É no sentido De criar um ente coletivo Que é o sindicato Que é a justiça do trabalho Que é o ministério do trabalho Até mesmo o ministério Público do trabalho Que são entes coletivos Para defender o trabalhador Sim Porque ele precisa Dessa defesa Certo Porque ele é Ele é fraco Na relação Com o seu empresário Então ele precisa Artificialmente De um De um equilíbrio E esse equilíbrio Se dá por exemplo No direito do trabalho Que protege o mais fraco Se dá na criação De um sindicato Que tem que ser Um sindicato único Daquela categoria Não pode ser um sindicato De associado Porque no Brasil A sindicalização Não prospera Dada a predominância Do poder econômico É preciso ter Uma contribuição compulsória Que todos pagam Essas são as ideias fundamentais E hoje eles querem destruir Sim Quer dizer Hoje Hoje tudo se resolve Com uma cartinha Quer dizer É um absurdo Um absurdo Então A obra do Getúlio É uma obra extraordinária Porque Ela rompeu Com esse pensamento Particularista Individualista Do código civil E que esses juristas Vendidos A serviço Do grande capital financeiro Querem introduzir Agora Com essa maldita Reforma trabalhista Que nós certamente Vamos derrotar Perfeito O Getúlio A elite Escravagista A elite Que não queria Registrar carteira Não queria legislação Trabalhista E o Getúlio Tinha um senso de humor É muito comum Você ver foto dele Rindo desbragadamente E uma vez Que perguntaram Para o Getúlio O Getúlio Como é que é O ministério Ele diz O meu ministério É o seguinte Metade é de incapazes E a outra metade É capaz de tudo Muito audaciosos Realmente E aí você tem que governar Com aquela metade Que é capaz de tudo Porque são esses Que resolvem as paradas De um jeito ou de outro Ele tinha um senso de humor Alvarengo Ranchinho Fazia aquelas músicas Tirando o sarro dele Ele chamava Alvarengo Ranchinho Para lá no catete Para cantar Para ele Para saber O que o povo estava falando Sacaneando ele Ele tinha esse traço Interessante Que não é comum Isso mostra Que não era autoritário Que os ditadores Tudo carrancudo Pinochet carrancudo Aquele breche-neve carrancudo E assim por diante Bom, o Edu me apontou Coisas de perguntas Não é Edu? Muito bem Então nós vamos passar A Aliane Soares Que não vai ficar aqui O programa todo assistindo Passa as perguntas Para o Alvarengo Faz favor, Aliane Vamos então dar início Com a pergunta de Antônio Neto Ele nos enviou a pergunta hoje Durante o período da tarde Ele diz assim Em 1953 Getúlio instituiu a lei Número 2004 Que criou a Petrobras E o monopólio do petróleo Como você vê nos dias atuais A privatização deste bem? Possível, né? A privatização deste bem Olha, saudar o Neto Um grande abraço ao Neto O Neto é um sindicalista Getulista Getulista É o mais Eu diria que um getulista Preparado Juramentado É juramentado O Neto é um getulista de carteirinha Conhecido Então eu aprendo muito com o Neto Sobre Getúlio E quero saudar o Neto E dizer o seguinte Neto A Petrobras É uma das principais obras do Getúlio Do trabalhismo no país Petrobras O Getúlio vinha acalentando Já desde os anos 30 A ideia De Ele tinha algumas Ideias fixas A questão do aço Por exemplo Ele achava importante O Brasil construir Siderúrgica E ele construiu Fez aliança Com os americanos Com o presidente Roosevelt Enfim Ele viabilizou Companhia Siderúrgica Nacional Companhia Vale do Rio Doce E ele tinha essa fixação Com a questão do petróleo Com a questão da independência E ele Trabalhou Independência energética Independência energética Ele trabalhou essa questão E Enfim O parlamento Acabou aprovando a lei A lei 2004 Criou A Petrobras Então a Petrobras Hoje É Uma das maiores Petroleiras Se não me engano A sétima do mundo E Na verdade As grandes Petroleiras São todas estatais Então Quer dizer É um absurdo O que esse governo Corrupto Esse governo Golpista Tem feito No sentido De Enfraquecer A Petrobras Primeiro Permitindo Que uma parte Do pré-sal Seja Seja viabilizada Seja Entregue As multinacionais Que é o que Elas sempre quiseram E essas multinacionais Do petróleo Certamente Participaram Dessa operação Golpista Para tirar Presidente Dilma E colocar Esse títere Do capital financeiro Que é o Michel Temer Segundo Procurando Fazer o jogo Dos acionistas americanos Pagando 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 indenizações Milionárias Para os acionistas americanos A título De um prejuízo Que eles teriam tido Por conta de boas Etc E tal E enfim Colocando a Petrobras A serviço Dos interesses privados Eu acho Que é o seguinte Nós Este ano De 2018 Temos uma eleição Uma eleição Importantíssima Para o destino do país E nós Temos que trabalhar Para que No segundo turno Seja eleito Um brasileiro Comprometido Com os interesses Do nosso povo Comprometido Com os interesses Da nossa Independência energética Da nossa Independência econômica Eu acredito que Nós devemos Trabalhar Para que um governo Soberanamente Eleito pelo povo Possa revogar Toda essa legislação Entreguista Que o governo Temer tem feito No sentido De enfraquecer A Petrobras E entregá-la A capital estrangeira Assim como Querem fazer Com a Eletrobras Agora está em curso O processo de privatização Que nós evidentemente Somos contra Então Neto Nós somos contra 100% contra Privatizar a Petrobras Nós somos pelo contrário A favor de fortalecer A Petrobras Agora Eu sou a favor De criar mecanismo De controle social Para que ela não seja Submetida A esse controle privado Que ela passou a ter Porque no governo Lula Ela passou a ter desvios Sim Porque ali um cartel Um cartel De empresas privadas De grandes construtoras Brasileiras Evidentemente Mas elas também Se associaram Para Vamos dizer assim Privatizar No mau sentido Entre aspas A Petrobras E praticar Corrupção Então nesse sentido Nós Não confundimos as coisas A gente tem que separar O joio do trigo Nós condenamos Aquele processo Que houve Por chamado mensalão Tem muita coisa A ser esclarecida ainda Mas teve muita negociata Muita corrupção Essa história De colocar Diretorias da Petrobras A serviço Dos partidos Está errado Agora nós também Não podemos entregá-la A uma burocracia A uma meritocracia Pura Não É preciso ter O controle social Uma estatal Estratégica Como a Petrobras Ela precisa ser Estatal Precisa ser pública E ela precisa Passar por um controle social Esse controle social Certamente Vai ser aprovada Uma lei Onde Diferentes setores Da sociedade Possam ter assento Uma espécie de conselho Da república Para fiscalizar Os seus atos Para que ela não seja Objeto De uma desmoralização E facilitar Essas ideias Privatistas Mas nós somos a favor De preservar a Petrobras E fortalecê-la Perfeito A Petrobras Nos seus bons tempos Impactava até 12% Do PIB brasileiro Para vocês terem uma ideia E como diz um amigo meu Que conhece muito a Petrobras O Lúcio Maluf Ele diz o seguinte A Petrobras é a maior escola De engenharia do mundo Porque todo o segmento Da engenharia Talvez situando A engenharia espacial Ela cobre E forma profissionais Nessa área O Edu nos avisa Que agora Há uma mensagem Do Clemente Gans Que ele é diretor técnico Do Dias E o Clemente Vai falar sobre Os reflexos Da inflação Na economia brasileira Em março Vamos Acompanhar a mensagem Do Clemente Grande Clemente Sujeito correto Trabalhador E que dirige Tecnicamente O Dias E sempre com muita Ele é um Seito educado Correto E tem Amplo Se relaciona com todo mundo Vamos lá A inflação No mês de março Foi de 0,09% 2,8% Em 12 meses Uma inflação Abaixo do centro Da meta Que é de 4,5% E abaixo Do piso De 3% Para o plano De metas Da economia brasileira Esse resultado Que poderia ser Extremamente favorável É entretanto De corrente De um lado De uma economia Que anda Em câmera lenta Não tem dinâmica Econômica Para sustentar O seu crescimento De um lado Porque os empregos São extremamente precários A renda A renda do trabalho Cai E a capacidade De consumo Das famílias É restrita De um lado Pelo alto desemprego De um lado A economia A economia Tem dificuldades De apontar A perspectiva De crescimento Para frente Porque o ano De 2018 Traz de sérias Dificuldades políticas Para as escolhas Econômicas Que as empresas E os governos Terão que fazer A dinâmica De 2018 Provavelmente Será uma dinâmica De continuidade De uma economia Que cresce A baixos patamares Muito bem Muito bem Voltamos com Repórter Sindical Mundo do Trabalho No ar Hoje O segundo programa Da série Sindicalista Getulis Abriu a série Francisco Calazan Lacerda Notório Getulista Presidente Dos sindicatos Hoteleiros De São Paulo Que falou muito bem Sobre o Getúlio Também O Calazan Também é advogado Tem uma base Doutrinária Que ajuda muito Na argumentação Pró-legislação Trabalhista Etc Eu quero mostrar Alguns materiais Aqui Antes de voltar Ao Álvaro E já é nosso convidado Aqui o boletim Do sindicato O vestuário Sindicato conquista Aumento de 3,35 E garante manutenção Da cesta básica Cesta básica Acordos em 60 empresas Possibilitam Aumentos de até 8% Patronato é notificado Sobre contribuição Sindical Obrigatória Álvaro A data base Da categoria Quando é? Junho Junho Então se logo começa A campanha Senhora Já vamos fazer Assembleia No próximo sábado E vamos iniciar A negociação E como é que está A questão do custeio Da manutenção Das entidades O patronato Está muito resistente Muito É É É Eles fecharam o cerco Gilmar Mendes Aprovou A A súmula 40 A súmula vinculante 40 No Supremo Tribunal Federal Proibindo Assistencial e confederativo Para não afiliados A lei Tornou facultativa Entre aspas Não é o nosso ponto de vista Mas enfim Fez uma doutrinação Através da Rede Globo E da mídia em geral Da questão Da contribuição facultativa É o único país do mundo Que tem imposto facultativo Não é só aqui no Brasil Que os liberais inventaram isso Só aqui Eu quero ver Se eles tornam facultativo Todos os impostos Imposto de renda IPI Sistema S Sistema S Vamos fazer tudo facultativo Então E Por outro lado Também colocaram na nova lei Um artigo que diz Que não pode ser Colocada nenhuma contribuição Em convenção coletiva Se não tiver O apoio O acordo do trabalhador A concordância do trabalhador Ou seja Eles fecharam o cerco E por outro lado Nós vimos que inicialmente Os sindicatos Estavam tendo grandes vitórias Na justiça do trabalho Eles fecharam o cerco Aqui na região Na segunda região Franzinho Que é o Tribunal Regional de São Paulo Que abrange a capital de São Paulo E a grande São Paulo Eles fecharam o cerco Parece que eles fizeram Um convento Eles reuniram todos os juízes Todos os embargadores Não sai uma liminar Quando sai uma liminar E algum desembargador dá O presidente do TST Caça através de um mecanismo De fiscalização Da postura individual do juiz Que chama-se correção Aí ele vai lá e caça Ou seja Na maior concentração industrial do país Que é São Paulo Chamada locomotiva A locomotiva virou a vanguarda Do atraso do direito do trabalho Aqui é o verdadeiro túmulo Do direito do trabalho Não é o túmulo do samba Porque São Paulo Em matéria de samba Não deve nada para ninguém É ótimo Em matéria de samba De carnaval Agora em matéria de direito do trabalho De compromisso da justiça do trabalho Com a sustentação do sindicato Com a estrutura De sustentação da negociação coletiva Aqui a justiça do trabalho Virou um verdadeiro túmulo Porque aqui não sai nada Vejam você, Franzin Tem juiz aí decidindo Você entra com uma ação trabalhista Pedindo para a empresa Descontar a contribuição sindical No mês de março Aí sabe o que os juízes estão fazendo? Não A empresa não tem nada a ver com isso Você tem que chamar lá A empresa tem 5 mil trabalhadores Você tem que pôr 5 mil no polo passivo lá Eles é que são os réus Você vai ter que fazer uma ação individual É do sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos Contra cada um dos metalúrgicos que não quer pagar É isso que os juízes de Guarulhos estão decidindo É surrealista Surrealista Quer dizer É a total covardia desses juízes Pegando a justiça Eu não quero aqui fazer acusação Porque seria levendo a minha parte Mas eu sei o mundo em que eu vivo Curiosamente aqui em São Paulo É onde tem maior concentração do capital Inclusive da Fiesp O sistema S Que é aquele que abastece Sinaia Eu sou defenso do sistema S Tem 19 bilhões 19 bilhões Nesse mecanismo Eles não mexeram O que mostra que o ataque ao custeio Tem um claro viés classista Da classe dominante Atacar os de baixo Da base social E desorganizar as instituições Que defendam as coletividades de trabalhadores Individualmente o trabalhador não se defende Como é que é a relação dele Com o dono da fábrica Com o dono do banco Com o dono do supermercado É impossível Então eu não gostaria de dizer isso E nem estou aqui ensinando Mas ficaria muito triste Se soubesse que esses juízes Estão agindo Sob influência Descarada Do poder econômico E do capital Edu, temos mais perguntas Vamos passar a nossa Ariane Soares Para encaminhar ao Álvaro Egea Nosso convidado Pode ser? Pode Francisco Calazan Presidente do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo Sintoresp Também enviou sua pergunta Quando Getúlio criou a CLT O congresso estava fechado Você acredita Que com o congresso em atividade Isso seria possível? Segundo Arnaldo Susequinde Ele não teria conseguido E você, o que acha? Olha, não vou contrariar O grande mestre Susequinde Que foi um dos autores da CLT Um autor brilhante Um jurista Da melhor qualidade Que faleceu recentemente Há uns 4, 5 anos Mas foi um pai do direito do trabalho Um defensor intransigente do direito do trabalho A justiça do trabalho Um constitucionalista do trabalho Como ninguém E foi ele um dos principais autores da CLT Certamente ele tem razão Nós sabemos que o congresso nacional Aliás, Getúlio Quando ele convocou a constituinte Ele já tinha em mente Que o congresso brasileiro Naquela época Pré-revolução de 30 Ele era dominado Rio Grande do Sul Estava em minoria Era dominado por Minas Gerais e São Paulo Então fala-se que ele fez a revolução contra Minas Nesse sentido Porque havia uma deformação Minas tinha uma ultra representação no congresso E nós sabemos que até hoje Desde o império, Franzinho O congresso nacional brasileiro Ele não representa o conjunto dos interesses do nosso povo E a caixa de ressonância do reacionarismo Do reacionarismo Não há correlação de forças Que vença esse conservadorismo Porque a classe dominante A elite Ela monta uma representação De tal forma Que você não consegue formar a maioria Veja a dificuldade de governar Esse tal presidencialismo de coalizão Que é uma Acaba sendo uma composição fisiológica Que gera todo esse tipo de corrupção Gera toda essa podridão No nosso sistema político Agora, isso tudo É para manter esses poderes oligárquicos Então, eu Como Susequinde Acredito que Se Getúlio fosse colocar isso No congresso nacional Não seria aprovado Porque Nós sabemos A resistência que teve A Fiesp O grande patronato brasileiro Para implantar a CLT Getúlio implantou Porque tinha força Tinha poder E tinha autoridade política E legitimidade Já que ele tinha sido o chefe Da revolução Que tinha rompido Com aquela república Oligárquica Aquela república Apodrecida Que era A república do café com leite Então, eu acredito que Não teria condição Veja as dificuldades Que Getúlio teve Quando governou Já No governo democrático Com o congresso O congresso Conspirava contra Getúlio Diariamente E a A criação da Petrobras Foi A lei O projeto de autoria Do professor José B. Rocha Sim, sim Que eu tive o prazer De conhecer e militar com ele Eu conheci o José também No PDT aqui em São Paulo Mas a emenda Que permitiu Dar essa feitura Para Petrobras Foi de um deputado Da UDN Então, ali foi uma grande Capacidade de articulação Do Getúlio E de sua base parlamentar Mas Nós vemos que depois De uma certa Metade do governo Para frente O congresso Passou sendo Um centro de reação E de golpe Contra o Getúlio Que terminou Com o golpe Com a própria morte Do Getúlio Em agosto de 54 Então, realmente Não seria aprovado Em 43 Então, realmente Foi uma A tese do Susequinde É correta É correta Quer dizer Tinha que ser aprovado Naquelas circunstâncias E foi em 43 Aí antes De terminar a guerra E antes do Getúlio Ser deposto pelos americanos Exatamente Ou era na lei Ou na marra Na marra Como não podia ser na lei Foi na marra Na marra Ainda bem que a na marra Era a nosso favor Do nosso lado Raramente a nosso favor Geralmente é no nosso lombo O Eduardo me avisa Que temos um seminário Fato recente Que é da campanha salarial Dos engenheiros Deixa eu falar rapidamente Sobre isso O Murilo Pinheiro Que preside o Sindicato de Engenheiros Ele tem lá Uma tradição É o 18º seminário De preparação Da campanha salarial É muito interessante Você já acompanhou o seminário Como é que é? Não, não, não conheço Então é assim Estavam lá A Federação Nacional de Engenheiros E 18 estados Os sindicatos de engenheiros De São Paulo Lá seus delegados E os representantes Das grandes empresas Telefônica, etc Eletropaulo Os RHs Então ele faz essa mesa Tripartite Aí estava a presença do estado Tinha legislativo Executivo E judiciário Presentes na mesa E ali Se faz uma espécie De protocolo Um bate-papo De Que a campanha Será negociada Que as partes Terão boa vontade E tem palestra O professor Antônio Corrêa de Lacerda Ela esteve Economista Brilhante Lá da PUC E nós vamos mostrar um pouquinho Do que foi então O seminário preparatório O 18º seminário Vamos lá A 18º edição do seminário De abertura das campanhas salariais Que inicia as negociações Do sindicato dos engenheiros No estado de São Paulo Nos diversos setores de atuação Foi marcado pelo repúdio A nova lei trabalhista Realizado na noite Do dia 4 de abril O seminário contou com especialistas Do mundo do trabalho Representantes de empresas E sindicalistas Murilo Devido a conjuntura A campanha salarial Deste ano Vem com um desafio Um pouco diferente E qual será o papel Dos engenheiros Nessa luta? Olha O papel é Participar da luta Efetivamente É que nós tenhamos A condição De mostrar De mostrar Não só Para as empresas Para os engenheiros Para a sociedade Que nós temos A discussão Do desenvolvimento Do crescimento Nós temos Uma contribuição Para que a sociedade Toda entenda Que é necessária A valorização Do empregado A valorização Do sindicato E nós estamos juntos Com todos os demais Sindicatos Sindicatos fortes Do país Para que nós tenhamos Cada vez mais O reconhecimento Da categoria E sem dúvida nenhuma Sair da mídia Do lado negativo Entrar para o lado positivo Essa já é a 18ª edição Das campanhas salariais Por que essa estrutura? Por que esse seminário De início? Esse seminário É que nós damos início Às nossas negociações É um seminário Para que a gente mostre Para as empresas Que a saúde do engenheiro É a saúde da empresa E a saúde da empresa É a saúde do engenheiro Esse ano A 18ª edição Ela se dá Numa conjuntura De dificuldades O recado Que nós vamos Querer passar É que A atual lei Trabalhista Que eu chamo De lei acelerada Ela tem sido Um grande fator De instabilidade Na vida das empresas Seja pela resistência Que os trabalhadores Colocam a ela Seja pelas malícias Que ela encerra E seja pela insegurança jurídica Que ela carrega Então desse ponto de vista Nós vamos apelar Para a continuidade Do eixo De preocupação Que durante 17 edições Passou pelo evento Muito bem, muito bem Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar Para hoje o segundo programa Da série Sindicalistas Getulistas Com Álvaro E. Gea Presidente Do movimento Trabalhista Do PDT No estado de São Paulo Sindicalista Da CSB Central Dos sindicatos Brasileiros Ariane Soares Mais perguntas Ao nosso Álvaro Gea Vamos lá Vamos Sebastião Soares Diretor nacional De formação sindical E qualificação Profissional da nova Central sindical Também mandou uma pergunta Tiãozinho Um abraço Obrigada Tião Álvaro Boa noite Estaríamos vivendo agora Uma vingança de Vargas Durante décadas Setores do apelidado Novo sindicalismo Esteve ao lado Das investidas Neoliberais De FHC Para destruir A era Vargas Especialmente No movimento sindical Agora Frente a reforma Trabalhista de Temer Estão todos Defendendo os princípios Basilares Da organização Sindical Varguista Em especial A contribuição sindical Tão criticada Mas Qual nunca Se abriu mão Olha Um abraço Ao Tiãozinho Eu acho que O Tiãozinho Tem razão Está se fazendo justiça Eu tenho orgulho De dizer Fãzinho E ouvintes Eu participei Mês passado A menos de um mês De um feito histórico Eu fui representar A CSB Numa audiência De centrais sindicais Com o ministro Fachin Que é o ministro Que está incumbido De relatar 15 ações diretas De inconstitucionalidade Que todas elas Pedem O restabelecimento Da contribuição sindical De caráter compulsório Tributário Ao como está Na CLT Tal como está Na Constituição Federal E isso tem bases Muito Fortes Quer dizer Nós temos Expectativa De que o Supremo Tribunal Federal Haverá de reconhecer Essa ilegalidade Essa inconstitucionalidade Da nova lei Frente A questão Da contribuição sindical E para minha surpresa Franzinho Estavam lá Todas as centrais Inclusive Os nossos O presidente Da CUT Nós sabemos Que a CUT Desde o seu nascimento Ela fez uma pregação Fortíssima Contra a contribuição Sindical Até hoje Continua fazendo Mas a CUT Se curvou Diante da realidade Então nesse sentido Getúlio Vargas Está sendo Justiçado Porque todos Os representantes Trabalhadores Até mesmo Os seus adversários Deológicos Como a CUT E o PT Não podemos dizer Que não são Eles sempre negaram O getulismo Sempre negaram O trabalhismo Sempre negaram As tradições Do movimento sindical Anterior a 78 Do ABC Estavam lá Conversando com o ministro Fachin Pedindo Que a contribuição Sindical voltasse Enquanto não houver Uma outra contribuição Porque o que foi feito Foi um crime Contra a organização Sindical Dos trabalhadores Eles extinguiram A contribuição Sindical E não criaram Uma outra Não criaram Uma outra Substituindo Essa contribuição Ou uma regra De transição Eles querem Destruir A organização A representação Coletiva Dos trabalhadores Para depois avançar Sobre a justiça Do trabalho Então Sebastião Você tem razão Getúlio Foi Reverenciado E a obra dele Foi justiciada Porque a CUT Não só foi na audiência Ela participa Das ações Como a Microscuri Uma figura Que o nosso direito Criou Que é o amigo Do tribunal Amigo da CUT Ele vai lá E leva uma petição Dizendo Eu concordo com você E a CUT Entrou com petições Nos principais processos Das confederações Dessa ADI Que certamente Nós esperamos Que o Supremo Que o Supremo Tribunal A morte A morte do Vargas Tem três volumes Na verdade Que vai lançar Há dois anos E foi Aliás Isso aqui Teve na barra Botaram culpa no Lugo Na época Que foi o presidente Que foi derrubado Num golpe Judiciário Da elite Local Atrasada Com apoio americano De sempre Então o Léo Vai lançar Dia 27 Agora de abril Às 18 horas Na livraria Martins Fontes Da Avenida Paulista Avenida Paulista 500 Portanto Todos estão Convidados Eu quero Retomar o programa Com o nosso Álvaro Egea Para seguir Sobre Sindicalismo Getúlio Sindicalistas Getulistas Álvaro Nós estamos Num processo Terrível De desnacionalização Da indústria brasileira E de avassalamento Da economia brasileira Pelo capital internacional Sobretudo Por esse capital vampiro O capital financeiro Eu queria saber Em que medida Você considera Que o Getúlio Foi um Digamos Uma barragem A colonização Do Brasil Pelos Estados Unidos Ou pela Inglaterra E também Se a gente tem Com base Naquela Naquela Indústria Na indústria De base Que o Getúlio Criou A gente tem Condições De resistir A esse ataque A essa expansão Capitalista Selvagem Daqui a pouco Você responde Daqui a pouco Que nós teremos Um intervalo Da CNTEC Confederação Nacional dos Trabalhadores Em Educação e Cultura E a gente Falou com o Reginaldo Regis Vice-presidente Do SATED Que é o Sindicato dos Artistas Que fala Sobre o risco De desregulamentação O cara O maquinista O sujeito Que monta o cenário Isso tudo é profissão Tem que Pessoal da indústria cinematográfica Tudo isso roda Se eles tomarem A decisão Infeliz No dia 24 Vamos ouvir O que o Regis Voltamos a arranjar Com o Alvaro Regé Ô Regis Vocês evidentemente Que são protegidos Por uma lei É isso? É a lei 6.533 Barra 78 Que foi uma conquista Direta dos artistas E técnicos Na época E que até então Tem sido Uma grande proteção Para a nossa profissão Agora Dia 26 de abril Corremos o risco De ter a desregulamentação De tudo isso Porque A ilustre Carme Lúcia Apreciará Um pleito E poderá Decidir Pela desregulamentação Sob o argumento Falacioso De que Não se pode Regulamentar A livre manifestação Artística Essa é uma preocupação Que toda a categoria Tem se aliado Para discutir Porque Entre outras coisas A nossa profissão Exige Um registro profissional E não que ele deixe De existir Mas é que ele não passe Mais para um Pelo crivo Que para nós É importante De qualificação E que trazia Uma qualidade maior Para os trabalhos culturais Principalmente na minha área Que é a área técnica Que nós podemos citar Que envolve riscos Tanto ao público Como ao próprio profissional Que hoje trabalha Desde o equipamento Que pode cair Incêndios Choques Em palco A própria falta De conhecimento técnico Tudo isso Vai de encontro A essa tentativa Que é chamada De ADPF No nosso caso ADPF 293 Que é uma forma De acabar Com o registro profissional Porque na prática É isso que acontece No caso Dessa tentativa Após uma decisão Que fosse desfavorável Ela simplesmente Poderia tornar O registro obsoleto Porque não passaria Mais por um crivo E com isso Qualquer pessoa Que tivesse apenas Um comprovante De residência Poderia se tornar Teoricamente Um profissional Quando na verdade Nós temos Inúmeros cursos Temos faculdades Doutorado Mestrado Tudo para poder Exigir uma qualificação Maior E uma qualidade Nos trabalhos Muito bem Muito bem Voltamos com o Repórter Sindical Mundo Trabalho no Ar E eu fiz uma pergunta A Álvaro Egec Eu nem lembro direito Qual foi a pergunta Os fundamentos Econômicos do Getúlio Eles estão presentes Porque hoje Da indústria de base A desnacionalização Desculpa que programa ao vivo Você que está Já que há 12 14 horas no ar Você começa a falhar Olha Franzinho O Getúlio Ele tinha Como disse Algumas ideias Básicas Em termos de Independência econômica Era a questão da cirurgia A questão do petróleo A questão da energia A questão da industrialização brasileira A chamada indústria de base A indústria siderúrgica Ela sofreu um grande abalo No governo Fernando Henrique Com a privatização A entrega A preço de banana Da nossa siderúrgica Mas nós continuamos Sendo um grande produtor De minério Qualquer um de nós Que viaja para o Minas Gerais Espírito Santo Fica indignado Com aquela Aquela boiada De locomotiva Lotada de ferro Em estado natural Que vai para a China Vai para o Japão Para depois voltar Em forma de chapa de aço Ou seja Então a indústria siderúrgica Tem um grande futuro No nosso país O que falta Para nós É um governo Comprometido com o Brasil Porque os governos Ultimamente Nos últimos 30 anos São governos Que colocaram a nação No esgoto São governos Descomprometidos Com os interesses Permanentes da nação Mas então Eu acredito que a indústria Siderúrgica Por exemplo Que foi um pensamento De Getúlio E que ele transformou Em realidade Ele criou A CSN Criou A Manesman Em 53 54 Pouco antes de ser Do golpe Que teve Contra o Getúlio Enfim A companhia Vale do Rio e doce Então A indústria Siderúrgica É uma grande indústria Porque nós temos Matéria-prima Como ninguém Segundo A questão por exemplo Da Eletrobras Getúlio criou a Eletrobras A Eletrobras hoje Está aí Nos jornais Sendo colocada Como Aquela avidez Dos abutes Do capital financeiro Para colocá-la à venda E já colocaram Um 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 ministro Lá com a missão Esse Gata Angorá Moreira Franca Que eu chamo de Gata Angorá Gata Angorá Exatamente Para fazer Essa operação Que a Rede Globo Tanto anseia Que os capitalistas financeiros Tanto anseiam Que é privatizar a Petrobras Eu vou invocar aqui O discurso indignado De um grande brasileiro Chamado Ciro Gomes Pré-candidato A presidente da república Pelo nosso partido PDT Ele diz Como que um país Vai permitir Que privatize A Eletrobras Sendo que a Eletrobras É quem controla Todo o nosso regime De águas Quer dizer O nordestino Vai ter que pedir Autorização Lá em Pequim Se ele vai poder Usar a água Do Rio São Francisco Para abastecer Uma hidrelétrica Ou para dar água Para a população Que está precisando De água Para beber No nordeste Então É inadmissível A privatização Da Eletrobras Então nós acreditamos Que o nosso Nós não vamos permitir Que esse crime Se consome Então é preciso Fortalecer a Petrobras Como a grande âncora De um processo De construção Da nossa energia Da nossa independência Energética Porque agora Nós não temos só a água Nós temos o sol O Brasil é o país Que tem a maior Capacidade de absorção De energia solar E também Energia eólica Eu vejo a você Como tudo isso Tem possibilidade De fonte de desenvolvimento Fonte de energia Para a nossa industrialização E eu coloco também A questão Da Petrobras A Petrobras A nossa chamada Indústria de petróleo e gás É uma das âncoras De um processo moderno De industrialização A chamada Ponto 4 Ponto 4.0 Que é a indústria Extremamente moderna Extremamente tecnológica Mas o Brasil Tem condição De ancorar Um novo ciclo De desenvolvimento A partir Por exemplo Da indústria petrofífera Como disse você Ela representa Cerca de 12 Representava Nos seus melhores momentos 12% Da nossa economia Portanto Ela tem uma capacidade De influenciar Os agentes econômicos De influenciar Uma cadeia produtiva No país Extraordinária Quer dizer Então Uma das alavancas De um projeto De desenvolvimento Autônomo Que nós queremos Consagrar A partir de 2019 Seria também A indústria de petróleo e gás Então As ideias de Getúlio Elas permanecem Porque o Brasil Se divide basicamente Em dois tipos de pensamento Pensamento Trabalhista Nacionalista De Getúlio E hoje Encarnado por figuras Como por exemplo Ciro Gomes Roberto Requião E tantos outros Brasileiros Que tem um pensamento Estratégico Como Getúlio E esses Vendilhões Que são os chamados Liberais Que eu respeito Os liberais Por exemplo Numa disputa Que tem no Congresso Nacional No Supremo Tribunal Federal Veja você Que são os liberais Que estão lá Defendendo o habeas corpus São os liberais Que estão defendendo As liberdades fundamentais São os grandes advogados Que no passado Defenderam os presos políticos Como Roberto Batocco Na Borbulhões E tantos outros São esses Que estão fazendo o papel Que o nosso veterano Advogado Que agora me escapa o nome Defendeu Defendeu as liberdades fundamentais Porque esses Esses falsos liberais Esses liberais Conservadores Canares Direitistas Eles são Aqueles que defendem A nossa subordinação Eterna Antes a Europa Agora os americanos Ao capital financeiro Então O nosso país Basicamente Ele tem que trilhar O caminho do nacionalismo O caminho do trabalhismo O caminho De transformar Essa nação Num país Próspero Que dê condição De dignidade Para todo o seu povo Então eu acredito Sendo as ideias Do Getúlio Elas são atuais E nós temos que Resgatá-las Perfeito Ariane Soares Vamos encaminhar Duas perguntas Ao nosso Álvaro Comerciários Ele diz assim Na sua opinião Como reagiria Dando Apesar de um país Apesar da negação Dos petistas Do próprio Lula Sempre houve Tanto é que Brizola Apoiou Lula Tanto é Que o PDT Os brisolistas Apesar de crítica Sempre participaram Do governo Do Lula E do governo Da Dilma Então nós estamos No mesmo campo Agora Há Claro Visões diferentes Por exemplo O PDT Ele é essencialmente Nacionalista Ele coloca a nação Em primeiro lugar Já o PT não O PT não tem Uma visão nacionalista O PT tem uma visão De classe média Que como diz Um amigo meu É a chamada Política Da Califórnia Quer dizer Você prioriza Segmentos sociais Você prioriza Segmentos sociais No meio Do governo Lula Ele começou A colocar A questão nacional Ele enfatizou A questão Da indústria naval Etc Mas O pensamento Nacionalista Ele tem poucos Defensores no PT O PT Tem dificuldade De encarar O nacionalismo Tem vergonha Paga tributo A um pensamento De classe média A um pensamento Que é realmente Social-democrata E que não coloca A questão nacional A luta Contra As potências Estrangeiras De uma forma Muito clara Mas acabou Tendo que enfrentar Porque toda vez Que o Lula Teve uma posição Mais avançada Ele foi boicotado Pelos americanos Como na questão Do Irã Por exemplo Então Há coincidências Mas há uma diferença Fundamental O PDT E o trabalhismo Coloca a questão Nacional Em primeiro lugar A soberania Do nosso país Que foi esquecida Por todos os governos No período democrático Nós colocamos ela Em primeiro lugar Porque sem soberania Sem autonomia E sem forças armadas Também fortalecidas Franzinho Não há como Implementar um projeto Nacional Você é testemunha disso Me pergunta O nosso companheiro Robson O que faria Ajeitura Diante de um caos Como esse Faria uma revolução Sim Não tenho dúvida Nós estamos vivendo Uma situação De Não vou dizer Como um leninista Diria Nós estamos numa situação Pré-revolucionária Não Nós estamos numa situação De crise E de impasse E de impasse E as forças Que se apresentam Aí São forças conservadoras Nós precisamos Aglutinar a força Para vencer os conservadores E iniciar uma transição Para um novo período Fala-se inclusive Da necessidade De refazer o pacto Constitucional De 88 Agora Refazer esse pacto Num momento De conservadorismo De perseguição De intolerância E de ódio E de ataque Aos direitos fundamentais Como esse É um perigo Sim É um perigo Então É Eu acho que Por outro lado Também Estão se esgotando Certos mecanismos Tradicionais Da política Meu Franzinho Claro Porque A população Não aceita mais Essa questão Da impunidade Esse sistema Partidário A nossa democracia Ela precisa ter Outros mecanismos Essa democracia Burguesa Formal Ela é muito limitada Então eu acho que Nós temos problema E nós vamos ter Que avançar Em construir Outros mecanismos De participação Popular Até porque Hoje nós temos Uma mídia Extremamente Que permite Que permite Uma conexão Muito grande Da população Com os assuntos Públicos Então eu acho Que nós vamos Ter que avançar Essa democracia Também tem limites Ela tem limitações Eu não quero dizer Que a democracia Tem limites Não é nesse sentido Nós precisamos Criar mais mecanismos De participação De fortalecimento De incorporação Da cidadania No processo De decisão Porque Entregar os destinos Da na nação Somente ao parlamento É arriscado Perfeito Dá no que deu Eu queria mostrar Que o nosso programa Passa em Brasília Você será assistido Em Brasília Álvaro Gé Terça-feira Das 18h às 19h Na TV do Comunitário Distrito Federal Canal 12 da NET Também tem o site E neste sábado Em Guarulhos Mostrar aqui TV Guarulhos Todo sábado Das 20h30 Às 20h30 Canal 3 da NET E ao site Também da emissora Portanto Hoje você não tem Apenas um veículo Você tem uma rede Muito bem Nós estamos caminhando Aqui para o final Do programa Do segundo Programa Sindicalistas Getulistas Com o Álvaro Egeia Quero agradecer Muito O Álvaro E eu dizer Álvaro Que esta eleição Toda eleição Nós temos que olhar Para o futuro Mas nesta eleição Nós temos que Obrigatoriamente Olhar para o passado E olhar para as Boas experiências Do povo brasileiro Para que a gente Se oriente Pelas experiências Que deram certo O Bolsonaro Vai falar da ditadura Que era uma maravilha Que não tinha repressão Que o país crescia Que não tinha corrupção Que todos eram felizes E era escada rolante Para o céu E chegava lá E ainda tinha Leitinho com mel Se o PT lançar candidato Vai ter que falar Da era Lula E o Ciro Vai ter que resgatar O Getulismo Ainda que ele não queira Ele sei que ele quer E resgatar A questão nacional Então eu queria Fazer essa observação Te agradecer muito E dizer que O nosso programa Como a Agência Sindical Estão abertos Lá o Sindicato Vestuário A CSB E as entidades Sindicais Sobretudo Aos que defendem O interesse do povo brasileiro Obrigado Obrigado Franzinho Um abraço Nós também estamos À disposição Enquanto tivermos energia Vamos combater Pela boa causa Pela causa do povo brasileiro Pela independência econômica Do nosso país Obrigado Obrigado Eduardo Sandorio Obrigado Ariane Soares Obrigado Gisele Lima Obrigado Éder Obrigado os meninos Que ajudaram A tocar o programa Obrigado Fabinho Pelas mudanças Que você fez aqui Um forte abraço Ah na quinta-feira que vem Virá o presidente Dos sindicatos economistas O Pedro Afonso Gomes Para enfocar mais O Getúlio economista Porque o Getúlio Antes De ser o chefe Da revolução de 30 O Getúlio foi ministro Da economia Da fazenda No caso Do Osto Luiz Você sabia que o Getúlio Chamava o povo E fazia audiências públicas? Não Chamava na rua O comerciante Mandava chamar A dona de casa O peão O trabalhador Eu vi aí Como é que está acontecendo Ainda era ditador Ainda chamamos Esse homem de ditador A todos e a todas Um forte abraço Até quinta-feira que vem Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar É